Pessoal Fiquei fora esses dias, olha o moletom Aqui faz frio no sul né Olha que moletom animal Ficou isso aqui Canguru Grosso pra caramba Olha isso aqui Qualidade isso aqui Já com meus dedos bons também, melhorando graças a Deus Olha aqui Olha aí, olha esses detalhes Desde 1999, foi quando eu comecei a pintar Quando nós mudamos o nome da empresa para o CNPJ novo Aí a gente partiu pra Isso que dá pra dar rolo no shopping Muito forte Moda Moletom em padrão Tudo forrado por dentro Pinta a casa, rede social, nossa empresa de pintura, minha de Murilo Aqui olha, moletom, beleza? Época de frio Temos o branco também Que é outra parada sensacional Olha aí Temos queima Verde nas mangas Com vermelho Da bandeira de Santa Catarina Isso É isso aí Todos os meninos que trabalham conosco Recebeu um, moletom Você viu, Mônio? Sim Um branco e um preto pra cada um Ninguém saiu sem nada aqui Acredite nas pessoas que trabalham conosco Você vai pintar nas pessoas Se quiser só Com o cadáver Uma lita mais barata Dá tudo de mais barato O profissional prova Que você só pensa no lucro, 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 lucro Em todo sentido E o cara que trabalha contigo Não sei, tá? Nossa, pegada de fogo Show de bola Não sei, tá? Não sei, tá?